e aqui novamente aqui no canal e aí galera bora lá e hoje já chegou atualizações novos você já tá vendo o meu animação aqui da atualização olha para essa atualização novo se você vir aqui e ver que eu escolhi esse quando eu estou assim eu vou escolher cara é muito bom jogar esse jogo aqui no Brookhaven o Brookhaven é o jogo mais bom aqui que eu já vi então bora lá para nós ver aqui atualização é vocês já estão vendo atualizações aqui do jogo que ficou muito legal né já tem novos gráficos aqui que chegou e muita mais olha eu gosto muito de jogar aqui no Brookhaven e estão vendo minha animação quando eu estou andando e quando eu estou parado e muitas coisas a mais né então essas atualizações as melhores atualizações aqui do jogo então eu vou jogar um pouquinho para ver o reações de outras pessoas e bora lá primeiro eu vou ter que botar mais que chique em mim né sim olha para esse skin aqui que eu botei é eu escolhi esse skin de meu Deus que isso que eu botei atrás de mim mano isso foi atualização mais bom que eu já vi aqui e tem muita mais aqui do jogo então pode assistir isso até final e tem muita coisa aqui do jogo que eu não te mostrei ainda então eu já tô arrumando esse skinzinho aqui porque é muito bom arrumar coisas aqui do jogo e eu vou botar essas coisinhas aqui em mim meu assustador né não quero ficar assustador só quero ficar bonita olha que bonito olha que isso cara tá pronto aí meu skinzinho olha como eu estou andando deixa eu ver como eu ando quando eu sou um zumbi meio um zumbi né porque o zumbi também anda meu cheiro ah não não isso não foi a verdade não isso foi a minha sonho de ter esse andar com essa animação cara que isso que isso cara mano isso me deixou tão nervoso que não acredito mano que é isso isso não 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 no chão velho olha para essa animação que eu estou andando cara eu amei esse jogo o chão velho olha para essa animação desse meu bruxa né olha para isso meu Deus mano vamos ver as animações aqui do jogo que foi muito bom ver as animações eu amei essa animação do zumbi quando ela anda porque foi muito lindo cara meu Deus e quando eu quero pular eu vou pular como meio assim ó eu vou ficar com animação quando eu estou parado ou de zumbi deixa eu ver como eu fico quando eu estou com animação de zumbi ou ninja animação de zumbi é muito mais legal mas deixa eu ver como eu estou com animação dessa carinha quando esse 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 aí deixa eu ver outra aqui aí do nube do nube do nube não não gostei nada né ninguém gosta de ficar com parado como nube né mas eu fui vou ficar com o meu ninja olha como ficou ninja meu Deus eu amo andar assim cara meu Deus que isso é isso deixa eu ver se a atualização da casa chegou ou não cara se você gostou deixa o like e se inscreve ai que música boa meu Deus meu Deus eu não sei se não é de qualquer coisa que eu estou assistindo isso Meu bisque Deixa eu ver como anda com um menino, assim. É assim. Eu tenho que ficar com um menino, já, assim. Quando eu quero andar, deixa eu ver. Não. Mais esse. Meu Deus, cara. Que isso? Meu Deus, que isso. Ainda... Eu tenho uma surpresa. Ainda a minha outra conta está entrando aqui no jogo. E está carregando ele. Que isso? Eu nunca estava lembrando dele. Meu Deus, eu não quero entrar aqui no jogo. Que isso? Achei que a minha outra conta não vai entrar aqui no jogo. Que isso? Ele não vai me jogar a minha outra conta aqui. Vou ficar até o final desse vídeo aqui, assistindo esse... Sai fora. Sai fora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Coloquei mais amostra. Você que está dentro dele. É muito mais legal e muito melhor. Deixa eu ver. E deixa eu ver. Aqui... O que é isso? Deixa eu bater na porta do homem. Ai, responde! Por que essa música foi embora? Ah, mas por que tirou a porta da casa? Ok. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, gente, tirou o chão. Galera, isso foi muito bom de nós assistir aqui no canal. E se você quer até o próximo vídeo, olha pra isso a animação, cara. Até o próximo vídeo, eu vou te contar até o próximo. E foi muito bom essas animações, né? Você gostou muito da música. Foi muito bom essas coisas. Meu Deus, olha para essa casa mais linda. Ele tem gasto muito Robux, né, cara? Sim, 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 sim. Sim, é muito, muito. Arransei. Até o próximo e fui.